Bom, e a gente conversa agora pela internet com o diretor do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o André Amorim. Ele conta pra gente como é que fica o tempo nos próximos dias. Então, André, boa noite pra você. Continua essa chuvarada? Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda. Sim, continua essa chuvarada. Realmente, essas chuvas que ocorreram e essas que você acabou de citar nessas cidades, Goiás e Porá. Também temos Caiapônia, também caiu bastante água. Temos aí, falando de índice de 50 a 70 milímetros de chuva em poucas horas, que ocasionou toda essa situação aí. Realmente, os transbordamentos de córregos e ribeirões próximos às cidades têm acontecido agora nesses últimos dias com frequência. E chove, assim, essa chuvinha chata e constante ou com pancadas d'água também? Carlos Magno, sim, pancadas de chuvas. O que ocorre também é que várias regiões do nosso estado de Goiás, especialmente da parte centro-norte, vamos falar de Goiânia até a região norte-nordeste, Porongatú, Minas Sul, Niquelândia, esses municípios, o solo está bastante encharcado. Nós tivemos aí também em São Luís dos Montes Belos. Então, até um pouco, até um volume menor de chuva já ocasiona problemas. Mas, sim, teremos aqueles pancadões ainda, fazendo aí, trazendo, perdão, muita chuva para esse próximo, esse final de semana. André Amorim, muito obrigado pela entrevista. Boa noite ao senhor. Eu agradeço. Um grande abraço a todos e vamos tomar cuidado, pessoal. As chuvas não estão brincando e, realmente, trazendo muito tranquilo e risco à vida. Obrigado.